E aí galera, tudo bom? Professor Klobis aqui. Finalmente saiu o nosso tão esperado curso de solos via WhatsApp. Você precisa daquele socorro? Você ainda está pagando muitos micos por não saber quais escadas usar? E você por acaso ainda está boiando? Porque não sabe como colocar um micro solo entre um acorde e outro? É esse o teu problema? Haha, seus problemas acabaram! Porque agora eu lancei o super curso de solos via WhatsApp e aí direto no seu celular ou no seu computador você vai tirar todas as dúvidas. Muitos alunos me disseram Professor, eu fiz diversos cursos pela internet, eu já fiz aula presencial, eu já decorei escala pentatônica, modo joônico, modo greco, mas não deu nó na cabeça, passei meses estudando e até agora não solei nada. Os seus problemas realmente acabaram se você fizer 10 minutos por dia e seguir a sequência que eu já tenho trabalhado ao longo de sabe quanto tempo? 42 anos! Então chega de conversa, eu te convido a fazer esse curso e olha aí, na sequência dos vídeos eu vou mostrar 3 alunos que fizeram o curso de solos com o professor Clóvis e se deram muito bem. Eu sou Everton Dacil, eu estou cursando o nível iniciante do seu curso a distância. A primeira música é a Marcha dos Marinheiros, versão de Hermando Reis, que é composta por Canhoto. A primeira música é o curso de solos com o professor Clóvis e se deram muito bem. Oi, meu nome é Rodrigo, eu tenho 14 anos e faço o curso da The Music House e eu recomendo esse curso porque dá resultado. A primeira música é o curso de solos com o professor Clóvis e se deram muito bem. A primeira música é o curso de solos com o professor Clóvis e se deram muito bem. A primeira música é o curso de solos com o professor Clóvis e se deram muito bem. A primeira música é o curso de solos com o professor Clóvis e se deram muito bem. A primeira música é o curso de solos com o professor Clóvis e se deram muito bem. A primeira música é o curso de solos com o professor Clóvis e se deram muito bem. A primeira música é o curso de solos com o professor Clóvis e se deram muito bem. A primeira música é o curso de solos com o professor Clóvis e se deram muito bem. A primeira música é o curso de solos com o professor Clóvis e se deram muito bem. Se você quer fazer a diferença, faça como eu, faça The Music House. Meu nome é Abner Antony.